Música Instalamos uma torreta no carro enquanto você estava fora Assim agora sim as coisas vai... Eita não, escada logo na torreta da galera Vamos lá, tá galera, ó Chegamos aqui, que estranho, meus amigos já deveriam estar por aqui, né Já viu que história triste Espero que estejam bem, ajude o Connor Tá, descubra aí, tá galera, deixa eu ver, ó Descubra quem está lá Ó, chegou um carinha aqui, ó Agente, o ataque, fogo cercado Ó lá, chegou mais um, ó Zequinha, finalmente, o tal Zequinha Fomos atacados por agente estranho Eles já mudaram de roupa já, hein Tentando contra-atacar, mas o barulho atraiu os zumbis Ó, já fiz a missão 1, agora vou fazer Vou ver o que eu estou fazendo aí, faço depois Ó, monte o aceitamento e deixe o rim como troca Tá, galera, eita dói Tá, então tá aqui, fale com o Zequinha antes de partir Onde é o Luan? Cara, que minha maior dúvida, né É só saber se os corpos voltam principalmente no porto, laboratório Eu vou dar uma olhadinha lá É... Podiam trazer aquela lareira? Acho que explodiu todo mundo, tá galera? Vim em outro canal que tiraram os corpos lute nessa atualização Será, cara? Vamos ver agora Ó, luta Expedição Ah, beleza Mais legal Péssima hora para o celular ficar sem bateria, Bruce Pra mim agora tá um bom volume Mas não sei para os coleguinhas Olha lá, cadra E agora? Eu tenho que... Não dá pra... Aqui, ó Eita, que da hora, cadra Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí eles Olha aí eles Atira Como é que vai para atirar? Eu não estou conseguindo atirar, cara Ah, tem que esperar carregar, ó Beleza Sou jovem demais para morrer Tem que esperar agora, tá? Eita, pega Eles vão morrer, doido O que é que eu posso estar fazendo aqui? Ah, tem as habilidades aqui, ó Tá vendo, ó Tem as habilidades, tá, cara Olha lá, ó Muito legal, hein Vitória Então conseguimos aí, ó Recompensa Ó, você viu ali que tem as habilidades dos carinhas, ó Tá aí Não consigo finalizar Perdi Saiu a nova atualização Tom, boa noite para geral Giovanni na área Tiago, o que tem na comunidade? Tem um evento doido lá, mano Zé 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 Né Olha aí que a gente ganhou, ó Fica tudo aqui, né Conheça o Connor Já conheço ele, mano Amigão Meu brother Então Ah, o Henrique ali Cara Chegou, né Velho Vamos resolver logo E Poderam um aqui Cadê lá Espera aí Aqui é aqui para comprar Tem um contrato de mercenário Tá, mas Não, sério? Não, como eu Ah 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 Tá bom Ah 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 Tá bom Caramba, mano Viu logo Viu logo Viu 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 Lembrou aquela Aquela novela Lá É Indomada Novela, né Que vai vendo Oh Cabal Saiu dirigindo Eita Capitão A roupa do Natal Parece que foi reciclada Temporada Paz É, entendeu Ó Deixa eu dar uma olhada Mas é bonita Mas é legal Tá feia, não Ó Essa Não É, ó Ó Certo E olha essa aqui, ó Só que essa daqui Tem um Braga na essa Aqui, tá Contra a roupa É a mesma É a mesma, mano Só que É que é da hora, né, mano Dirija Cadê a van? Pega aqui, ó Ajude o amigo do corner Carabola Cadê o negócio? Ah Converso com você Eita Impossível Eles corrigiram o bug da colar pasta Não sei o que eles façam Save a ca... É, entendeu Exatamente A não ser que deixam o jogo A roupa do Natal Dark testa o bug das tampinhas Ainda funciona Vou testar Imagina a colagem de pasta Para de funcionar 150 Eita 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 Pega Vamos lá Ó lá Eita 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 Caraca, mano Que legal Os habilidades deles, ó Ó lá Ó lá, ó lá, ó lá A habilidade deles Carambeta Pega, mano Corre, véi Corre daí, mano Ó lá, ó lá Eu não sei o que eu tô fazendo Mas eu tô falando uma coisa Ó lá, ó lá, ó Atira neles Vitória Eu sei o que eu ganhei, véi Ó lá, ó Os itens foram enviados Para o aceitamento Vocês viram Caraca, mano É a expedição, mano Isso aqui ficou Isso aqui ficou legal, hein, mano A gente vai fazer isso na TV Ô, Bruce De novo, mano Ó lá, ó lá, ó lá Nós tá forte, hein Ó os lobos Sai da frente Bora, hein Ó lá, ó lá Parou Por que ele faz assim? Tá assinando para os zumbis, né, mano Eles vão te matar Sucesso, tá? Ó lá, torreta Já correu Vai lá, vai lá Tá vindo mais Tá vindo mais O que que isso aqui faz? Eu nem sei o que ele tá fazendo É uma habilidade Isso aqui, tá agradável É, esse aqui ele tá ficando Mais rápido, tá? Esse aqui ele coloca Uma torreta no chão Ah, mano Vai rápido Ó lá Coloca outra torreta Que ela acabou Vai, joga a torreta aí Ó lá, ó lá, ó lá Eu tô gostando Eu tô gostando Acabou já, mano Caraca, mano Só porque eu falei Que eu tô gostando, não Tá vendo como é que é Será que como você faz Para Jali, Jali, Capitão Samuel Será que nesse novo ato Vai precisar consertar alguma coisa? Vai, com certeza Fala com a Raquel Olha, fale comigo Viu como caprichei Na sua minivan Aham Agora dá compreensão Aham Planejamos expedições No centro de comando E coletamos Ainda não apareceu o passe Tem que atualizar Tem que atualizar Eu achei massa Eu achei da hora Seleciona a primeira expedição A atualização tá muito da hora Olha lá O Dark gostou Eu gostei A primeira expedição Eu achei, sei lá, mano Não tem como explicar, mano Ficou legal Olha lá Boa noite Bora deixar o like, né, mano Vai lá, Dark Essa atualização tá bom Progado, né Entendeu, mano É que eu não tava esperando Por uma coisa dessa Ainda tem mais, ó Transporte ativo Minivan Quadrão ali 45 pontos Tá Especialista Clica nele aqui, ó Fondor, tá Então informações aqui Sobre ele, ó Vida Dano Caraca, mano Só isso, cara Tá fracinho, doido Dá pra virar Ó, bonitinho, mano Seu cara Olha Massacre Eita Pecôndor Golpeia rápido Ficou três vezes, ó Caraca, tem as habilidades Pro personagem Tá vendo, cara Ó O nível, ó Características Que que é esse aqui Fond de bala Fondos depende Total de mercenários Ó Beleza Adicionei ele Tá Especialista, então, ó Qual que é o próximo Esse aqui que a gente ganhou, né O Wind O Wind Informações dele Ó o bonitinho Tá descaro, galera Ó Eita, dois Bonitinho, manso Ele, que que ele faz É a torreta, tá, galera Ó Fora do ritmo Ele é o da torreta, ó Não, não Adicionei ele Adicionei ele Beleza Ele é lendário, ó Segunda linha Especialista Informações A Raquel, tá, ó Deixa eu ver aqui ela Ó A calça Passa de titã, hein Raquel ali, ó Sucesso, hein Bacana Ela 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 dá o dano aí De ataque Né Perfeito Mas então Adicionei a Raquel aí E por último É o Zequinha É o Zequinha Cadê? Vamos ver quem é o Zequinha Ó o Zequinha, cadê? Tá com o Winchester, mano Poxa, Zequinha Poxa, Zequinha Ó o Zequinha Caraca, mano Tá parecendo os caras do Matrix, né, mano? As skin deles, ó Cadê? As skin deles Novo Matrix Ó lá Esse daqui Vamos lá Iniciar Vantagens do Esquadrão Dois Tá? Vamos iniciar então, ó Kefir, Kefir A atualização tá liguazinha O que será que vai acontecer futuramente? Ah, ela vai querer vender muita coisa, né? Vai ter que upar o alojamento Pro nível 2, hein? Vamos ver Ainda estamos no começo da atualização Veremos o que vai Ir pra frente, né? Ó o Silva Ó lá Chegamos Ó, achei legal aqui, cadê? O pessoal não gostou, não Opa Ó lá Tá mais bacana Eu não entendi isso aqui É comando pra galera parar Eu acho, né? Parar Cadê? Vamos lá Vai lá, Zequinha Ah, agora eu entendi, ó Tá vendo, galera? Deixa a arma Não deixa a arma esquentar Tá pegado Esquentou Vamos lá E uma morreu, tá, galera? Vamos lá Dois mo... Ixi, derrota, galera O esquadrão precisa de mais poder Melhore seus mercenários Ou compre Outros na loja Usando plaquetas de mercenários Caraca, mano Perdi, velho Perdi várias vezes, galera Vamos subir de nível? Connor Vamos ver aqui, ó Dano Cadê o da torre? Tem esse daqui, ó Pontos de equipamento 150 Ele é o mais forte mesmo, tá? Vamos subir de nível Pra ver o que precisa A gente não tem os materiais necessários Tá, galera? É que é isso, né? Caraca, mano Será que dá pra estar utilizando? 12 Ah, dá pra colocar aqui Tá, ó Vamos ver Quantos pontos a gente vai ser necessários? Ó Aumento de nível Deu 1 de 20 Melhorar Perfeito Sorte Vamos ver o que ele melhorou Deu 2 Aumento de nível Confirmar A gente tem que testar uns bugs aqui, né? Pra falar a verdade, mano Ele não aumentou muito o dano, não, tá? Ele aumentou sorte Vamos testar um negócio, galera A gente Vamos testar uma coisa aqui agora Esse aqui no bonitinho, tá, galera? Ó 1 2 3 Vamos ver se 3 aí, tá? Melhorar Ó, então conseguimos a armadura Ah, tá vendo? Conforme o tempo É que eu Eu quero ver se isso é aleatório É que ele vem aleatório Vamos mais um ali, ó Subir de nível Valei com a Raquel de novo Tá? Vamos nessa, então Tem espaço na minivan pra todos nós Embarque em uma expedição Agora você prepara para uma briga de verdade Vamos ver se vai Vamos ver se a gente vai conseguir, né, cara? Ó lá Expedições Perfeito, tá, galera? Vamos montar aqui o time Especialista Segunda linha Primeira linha Segunda linha Tá, galera? Entendi isso daqui, ó Então na primeira linha A gente tem que colocar um com Um que vai aguentar os zumbis, né, mano? Será que esse aqui ele aguenta, galera? Primeira linha Segunda linha Vou colocar Raquel Vou colocar esse daqui E o Conor como especialista Será que o Conor Ele vai ficar na parte Pontos de equipe Contos recomendado 425, tá, galera? Isso aqui diz Ele se posiciona automaticamente? Aqui ele se posiciona automaticamente Tá, galera? Ó, tá vendo? Vamos Vamos nessa daqui Pra ver se o jogo Ele tá Ele vai me colocar Numa forma correta Tá? Senão a gente evolui Vou testar mais tarde, Dark, né? Será que o bug da morte voltou? Ia ser épico Ó, Renan Meu irmão Ó, capitão É, mano Tô falando pra você que tinha Coloca o Conor Na frente, Dark O Conor Ó lá, então tá certo, tá? Ó, o jogo Ele já Ele já colocou automático Ele, ó Ó lá Ah, a menininha Ela foi pra lá Tá vendo, ó, quebra? Beleza Ó, pá Pode deixar a arma esquentar Né, quebra? Caramba, mano Já veio o assassino de novo, ó Vai, tira, tira, tira Tira, tira, tira Beleza Vai lá Aí, tá descendo Mais um Conor Opa Espera que você aguenta, meu irmão Aí Carregou Perfeito Agora deu certo Tá vendo, galera? Muito bom Muito bom Muito bom Continuar Então aquela forma automática Da Kepir ficou legal Não, o Foi o Bruce Cadê? Foi o Bruce, né? Dark, boa noite Que aplicativo deu cortar a internet Não conheço este método, né? É o É que é secreto, né, cara? Este bug, galera Entrando nos grupos aí Pede o link Caraca, olha que legal Mas foi que nem você falou Seria interessante Ó, o Rising Alex Alex Oi, Dark Tô de boas Vamos lá Espera aí Perfeito Só que é o seguinte Mano Aí Toma Ele vai na linha de frente mesmo, né, mano? Caramba Eu tenho que pegar o timer aqui Dessa torreta Tá, cara? Ó Vai dando um Um, um, ó Entendeu? Vamos lá Vamos colocar eles aqui Ovo Aí, aciona ele Ah, esquentou Minha torreta agora esquentou Vou ter que esperar Ó, a água esquentou Vou ter que esperar ele aí, ó Carregou a habilidade Tacionou a torreta Velocidade E tiro, moleque Tá vendo, ó? Vai fazendo assim, cara Perfeito Aê, mano Então conseguimos aí a recompensa Você pode receber os índices Nas janelas de expostos De área das expedições Beleza? O que tá? Achei, tá legal Cavalo brinco na área, mano Tem a seção de aviso do Discord Nos grupos do Whats Na descrição Só entrar e Ó, o Newton Dark, eu não entendi como funciona Me explica Vamos embora, velho Tomem água de rodinha Né, velho Bebezando Eita, nós Salve, mano Foi Dark Ryzen Concluímos mais um aí Tá melhor, né? A casquinha Tem que sempre deixar o corner Pra trancar na frente Pros retiradores Pode É isso mesmo Muito bom Ó lá, ó Mais um Agora é zumbi Ó lá, ó lá, ó Ó lá, ó lá, ó lá Que da hora Ah, mano, tá legal, velho Ó, Rafael Dara que o bug da morte Da pulsora Depois da atualização Não, até agora É tudo normal Ó, cara, cara Ah, aí Opa Aí, beleza Pegou já a caixa Vamos lá Beleza Aciona ele de novo Ele tá bravo, o Connor Tá, cara O Connor é É doideira Ué, não acionou Não acionou a torreta Por quê? Ó lá, galera Connor aqui É vida louca, mano Ah, é porque a torreta Não destruiu ainda Agora joga outra Olha lá, Connor John Connor Olha lá de novo, mano Eita, pega, doido Ah, eu esqueci, tá, galera A torreta ali esquentou Ah, já concluímos, já Ó, o som de Nipark Ah, acabou Dando isso em vocês, velho Caramba, mano Será que vai ser assim mesmo, mano? Não gostei Ah, tá Meu nome também era outro Depois eu mudei para Capitão Ó, o Rage Salve, Rage Cadê as novas pancadas, Vitor? Opa, tem mais uma Eu acho que a Kepir pode mudar a thumbnail Da tela de carregamento Eu tô enjoado Que spoiler Que tomei, João Vitor Salve, João Falando do que, do João? Paranhas E o Plenária Beleza, Bando? Fica aí, Cadra Tá? Aí Aí Essa Aí Essa tática aqui tá legal Tá, Cadra? Peraí, não era pra ter acionado Agora, mas tudo bem Vem outra leva, né Cadra? Opa Ih, mano Morreu, cara Ih, o John Connor Nossa, velho Explosivo, cara Ixi Explosivo, mano Agora vai ficar complicado Explosivo, velho Só sobrou um, hein, mano Carambolas, Cadra Vitória Que sorte, hein, velho Você viu a explosão? Mano, a gente tá recebendo essas coisas aqui mesmo? Ou eu tô ficando doido? Continuar? Se a gente continuar Vamos mais uma A última rodada, Cadra? Eu acho que é se a gente continuar A gente não vai acabar Enquanto a gente não parar isso aqui, não A banda da Aul É isso, é a banda da Aul Tô, filho Certo? É o seu nome Quem dera se fosse aquele cumburão da Aul, né? É, Cadra A gente tem que pressionar isso aí Senão vai continuar Caraca, mano A gente tá ganhando aquilo ali mesmo Você viu, mano? Tudo de item, cara Ah, nem lembro mais Acho que Boa noite, querido Moisés Ah, é que tudo tranquilo Olha lá, veio o zumbi Só que vai ser complicado, né, Cadra? Vocês viram aí que eles tão fortes, né? Tá Aí vai ter que tá evoluindo eles Pra tá continuando, né, velho? Opa, vai lá O Codars Vai de frente Será que tem uma forma De curar eles Sei lá, ó É, Cadra? Tá Habilidade da torreta Quando ele vai morrer de novo Olha lá, Connor Faz a eliminação dele, mano Aí, beleza Ele vai morrer, ó Mas resiste aí, cara Mais uma Mais uma Pouquinho aí Caramba, veio o outro doido Agora ele não resiste, não Nem eu sei se eu resisto aqui Tá, Cadra? Olha lá O John morreu Minha arma quebrou Tá, Cadra? Agora ficou doideira Não resiste aí, cara A torreta Ixi, mano A torreta Mano, dá tempo De colocar a torreta Antes dele morrer? Aí, coloca a torreta Beleza Sucesso Aqui eu acho que não vai dar Vamos sair, tá, Cadra? Tá muito mais Tá muito complicado Agora tá ficando difícil, né? Tchau, tchau E aí